O Triângulo das Bermudas O Triângulo das Bermudas é uma área geográfica que fica no Oceano Atlântico, entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale ou na Flórida. A região ficou famosa por uma série de desaparecimentos misteriosos de aviões e navios que ocorreram ao longo do século XX. Existem diversas teorias que tentam explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, incluindo falhas mecânicas, problemas com a bússola, erupções vulcânicas submarinas piratas, sequestros por extraterrestres e até mesmo uma porta para outra dimensão. Uma das teorias mais populares é que o Triângulo das Bermudas possui um campo magnético extremamente forte que afeta o funcionamento dos equipamentos eletrônicos dos aviões e navios, levando-os a se perderem ou desaparecerem. No entanto, essa teoria não é apoiada pela maioria dos cientistas. Apesar das teorias e mistérios em torno do Triângulo das Bermudas, muitos acreditam que os desaparecimentos possam ser explicados por condições climáticas extremas, como tempestades tropicais, furacões e correntes oceânicas fortes. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas continua a ser um destino popular para turistas e curiosos, atraindo pessoas interessadas nos mistérios que envolvem a região. Embora muitas teorias continuem a ser debatidas, a verdadeira causa dos desaparecimentos ainda permanece desconhecida.